Eu sou Peppa Pig This is my little brother George This is mommy O Paul, hoje a gente vai lá na casa da sua avó Tá, vou me arrumar Troca a sua pele primeiro Amarelo, muito bem Vamos jogar Alguma coisa Eu vou preferir Food Prop Opa, zerar Não como um CD DVD Um CD de DVD Uma imã Ou mais Meu filho, vai no banheiro vomitar Tá bem meu neto da minha vovó Estou bem Eu passei mal porque eu comi CD da turma do Leonardo do DVD Falei que você não ia comer o DVD Ah mãe, desculpa Desculpa nada Você vai lá no hospital Você vai no teu quarto e vai trocar a tua pele Chegamos em casa Pele marrom Pele marrom Agora Eu vou levar a tua avó para a tua casa Tá Vamos usar o coração Oh, meu coração E brincar E brincar Fica aí Fica aí Você vai apagar Ai Vai 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 Muito bem Vai ficar sem celular Se vai cair Pronto Vamos para casa Vamos Quando chegou em casa Pronto, meu filho Chegamos em casa Agora troca a sua pele Marrom Muito bem, meu irmão Muito bem Pode usar seu celular Mas prefiro assistir fantasia Tá Quando ele terminou de assistir fantasia Fica aí Teve Boa 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 Obrigado.